Eu perguntei para ela como alertar as nossas crianças e a resposta dela foi uma que me deixou muito atenta como mãe de uma menininha de 4 anos porque ela me disse que a responsabilidade não tem que ser da criança, a gente não tem que falar para a criança que não pode. A gente é que tem que cuidar das nossas crianças, não é isso Viviane? Como fazer isso? Manu, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, eu faço parte da equipe da doutora Anelisa Gomes que acompanha com muita sensibilidade e dedicação todos os casos da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e ela instrui a todos nós também a ter essa sensibilidade e essa dedicação com tudo o que ali se apresenta. Manu, é muito complexo a área da prevenção da violência infantil porque se trata de um ataque, se trata de uma violação, não é? Você, por mais que você esteja preparada, por exemplo, você vai ser abordada, violentada por um ladrão e ele vai levar seu carro. Por mais preparo que você tenha. Imagine isso com uma criança. Ela não tem nem condição física, nem condição cognitiva e nem condições de imaginar qual será a próxima sequência da vida dela. Ela não tem uma ideia de consequência. Ela não sabe o que é certo e errado. Porque aquela criança, por exemplo, aquela menina, eu li alguns ataques àquela menina na internet que eu achei absurdos, né? De que a menina não devia gostar, de por que a menina não contou nada para ninguém. A criança que, por exemplo, é abusada desde os 4, 3, 5 anos, ela acha que aquilo é normal. Porque muitas vezes o abuso acontece até de quem cuida da criança. Ela não sabe se está certo e está errado, não é isso? Sim. Em um contexto em que crianças são violentadas, Manu, existe toda uma vulnerabilidade. A gente não sabe como que era essa pessoa que cuidava dela, se era avó, se ela tinha algum problema psiquiátrico, alguma doença crônica, se essa criança também tem algum problema cognitivo e chega a ter algum problema psiquiátrico. Esse contexto, por ser sigiloso, nós não temos dados que vai trazer mais elementos para a gente poder fazer um diagnóstico mais correto do caso. O que nós temos é que, se isso acontecia e aconteceu por tanto tempo, e o resultado disso foi a gravidez, alguma coisa crônica ocorria naquele espaço. Ou seja, essa criança, ela saía dali também para ir para a escola. Ela não conseguia informar isso na escola? O que acontecia é que ela não tinha condições de se comunicar a respeito do que ocorria com ela. Meu Deus. Se ocorria desde ter idade, aquilo ali passou a ser rotineiro. Você tem um ambiente rotineiro ali, que ela não entendia o que era. Ela é uma criança. Ela é uma criança. Viviane, e aí assim, fica aquela coisa, né? Como que a gente pode perceber dos nossos filhos que tem alguma coisa de errado? E a gente pode abordar sobre esse assunto com os nossos filhos? Porque é tão delicado isso, né? E é tão desesperador imaginar que eles podem passar por isso. O importante, Manu, é você abordar a respeito da segurança. Tá. A segurança da criança. O que é seguro para você? Ninguém tocar no seu corpo. Por quê? Porque não é seguro. Eu costumo orientar as crianças lá na Delegacia de Proteção à Criança, mesmo nos casos que ocorreram, eu falo, se alguém chegar e colocar o dedo no seu olho, não vai te incomodar? Vai te incomodar. Se colocar no seu ouvido, também vai te incomodar. No seu nariz, na sua boca. Então, ninguém pode tocar em você. Por que você não sai tocando em ninguém? Por que alguém vai chegar e poder tocar no seu corpo? Não pode de forma alguma. Lógico que esta orientação não basta. Porque, como eu te falei, ela vai sofrer um ataque, uma violação. E o que leva, o que o ofensor sexual ele leva em consideração é exatamente a compreensão física da criança. Ou seja, ela não tem a menor condição de fazer nada. Nada. Ele vai segurar e o fato, por exemplo, dele segurar, impedir que ela saia daquele local, ela já fica. Então, às vezes, ele não utiliza de uma violência que vai machucar a criança, mas a violência do controle. Ali, ela vai sair daqui, ele segura ela aqui, por exemplo, e fala alguma coisa no ouvido dela. Não, você fica aqui. E isso já é o controle, todo o contexto da violência que envolve. Ela vai acontecer paulatinamente ou não. Porque o ofensor sexual, ele sabe que, às vezes, ele tem só aquela oportunidade do ataque. E isso pode ser numa festa em casa, com pessoas diferentes que chegam em casa, com pessoas que não é do seu convívio. A Viviane estava me contando, inclusive, desculpa eu te interromper, Viviane, porque, assim, às vezes a gente tem que trazer um pouco, é claro que ela nem me passa a identidade, mas a gente tem que trazer um pouco de alguns casos para a gente ter noção de que isso acontece. Porque a gente pensa, não é só lá, não é só lá, não sei, na casa do estuprador, não. De uma menina de 11 anos que engravidou, estava na casa da amiga e alguém entrou... Ela estava na casa da tia. Da tia. Foi passar o final de semana na casa da tia. E uma pessoa chegou para arrumar a máquina de lavar. E ela ficou grávida desse resultado aí, dessa máquina de lavar. Gente, claro, tá, gente? Por favor, a gente não está acusando ninguém, apontando. Ah, não pode receber o fulano, o professor... Não, não é isso. Tem gente ruim no meio de pobre, de rico, de branco, de pretudo. Então, o perigo, ele pode estar no pai da amiguinha, no moço que vai arrumar a máquina de lavar, na pessoa que está ali prestando serviço e até mesmo o pai da própria criança, né? Como a gente sabe o que acontece. Vendo, a gente tem até algumas participações. E eu quero desde já agradecer aos telespectadores, às telespectadoras que estão enviando as participações. E a gente, claro, né, mantém o sigilo. Porque a gente sabe que deve ser muito difícil, né, expor isso. Bom dia, Manuela. Eu já fui molestada quando criança. Um tio tocava em minha parte íntima e o outro tio, que era casado com a minha tia, também fazia o mesmo. Nunca contei para ninguém, guardo isso para mim até hoje. Na época não tinha tanta informação como hoje e eu tinha muito medo de contar. Olha isso que desespero, um tio. É muito comum e é comum também nos casos de violência sexual, Manu, quando um parente sabe já que a criança é molestada por outro. No caso dessa criança, me parece que o ofensor sexual, ele trouxe alguma informação que tinha um outro parente também molestando a criança. É como se fosse uma porta livre. Sim, porque ali ele entende que ele não vai ter nenhum tipo de controle que vai impedir que ele faça isso. Então já tem um fazendo, então eu vou fazer qualquer coisa, a culpa recai no outro. Não, gente, ó, por favor, que muita gente acusou a menina, a menina deve gostar, a menina não sei o quê. Não é que, ah, então já que a menina deixa, é porque essa menina não conta. Essa menina tem medo, essa menina fica quieta, né? E se alguém fosse fazer um exame e descobrisse alguma coisa, não, não fui eu, foi ele, né? E vamos pegar a etapa de desenvolvimento dela, Manuela, de 6 a 10 anos. De 6 a 7 anos, você tem um tipo de mentalidade da criança que ela praticamente não entende nada. Ela deve estar de forma recorrente sob orientação dos pais. Vamos pegar de 7 a 9 anos, que é outra etapa de desenvolvimento. Ela começa a ver o mundo de outra forma. Mas se ela já vem sofrendo a violência sexual desde os 6, será que ela teria condição? Eu já falo será que ela teria, já afirmando que ela não teria. condição de entender o que ocorria com ela, provavelmente, com uma entrevista mais aprofundada, ela vai te mostrar elementos de que aquilo para ela não estava certo. Mas ela não sabia. Mas ela não entendia, não é? Então, você tem... e aí você tem uma criança de 9 a 10 que já tem um outro entendimento. E provavelmente foi aí que ela conseguiu verbalizar e ou identificar, discriminar que algo não era rotineiro, que aquilo não era uma rotina para a vida de uma criança. Meu Deus. Olha só a outra mensagem aqui, Viviane. Minha neta foi abusada pelo padrasto. Ela tinha 3 anos. Foi um dos piores dias da minha vida quando descobrimos. Você imagina isso em 3 anos? É um bebê. Eu atendo também. A gente atende crianças de 3, 2 anos. E a psicologia, ela proporciona técnicas que a gente possa acessar em algum nível a informação que a criança traz. Às vezes, ela não tem um repertório verbal para relatar e discriminar o que ocorre com ela, mas por meio de uma testagem psicológica, a gente consegue alcançar, com uma entrevista bem feita e uma observação clínica bem feita, elementos que ela vai trazer a respeito do que ocorreu com ela. Porque o mais relevante, Manu, é na interação de conteúdo sexual com uma criança, de um adulto com uma criança, a discrepância é tão grande, eu falo que é como bater uma carreta em uma bicicleta. Alguma coisa vai aparecer em algum nível. Então, essa criança, ao trazer isso, geralmente ela vai trazer o desengajar. Porque o engajamento, ele pode ser comum. Por exemplo, eu posso estar aqui no estúdio e, de repente, pegar alguma coisa. Pegar não é o problema. O problema é eu pegar e sair com ele. E como eu vou me desengajar dessa situação? Na violência sexual, também é o desengajamento. Porque essa criança, ele vai desengajar dela, ele não vai ficar com ela o tempo todo. Ela, ao sair, quais são os elementos, qual é o contexto protetivo em relação a essa criança? E eu falo que o maior contexto de proteção à criança é o diálogo. É os pais perguntarem. Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa diferente? Diferente, porque ela não vai conseguir discriminar se aquilo foi ruim ou bom. Porque ela ainda não entende. Diferente, aconteceu algo diferente com você? E, às vezes, a criança não fala, mas você percebe a atitude da criança. No começo, ela não pode falar, mas com a rotina da pergunta, do diálogo, pergunta e resposta, você vai ensinar ela a entender o que é essa pergunta. O que é diferente, mamãe? Diferente é alguém colocar a mão em você, nem no braço. Eu tenho duas filhas, as minhas filhas, se você chegar na menor, se você chegar e pôr a mão no cabelo dela, ela faz assim. Não pode, de forma alguma. Depois cresce, tem terapia, conserta. É tudo certo, né? Olha aqui essa mensagem, Viane. Fui abusada aos três anos por uma empregada. Não me esqueci das torturas. Lembrando que os abusos podem ser cometidos por mulheres, né? Me lembro de tudo. Só contei aos sete anos. Ela tinha três. Gente, eu não lembro de nada que aconteceu na minha vida com três anos. E essa menina não esqueceu. Ensinei meu filho que não é certa a pessoa tocar em certos lugares e que deveriam me contar se alguém o fizesse. Então, é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Adulto tocar em criança, não é comum isso. Você faz isso quando você vai em algum lugar? Você fica querendo conversar com criança, tocar em... Não existe isso. Não pode, de forma alguma. E a responsabilidade, de novo, dos adultos. A responsabilidade é dos cuidadores de ficar de forma continente, irregular e constante em cima desse treino. Viviane, olha isso aqui. Eu fui abusada, olha que curioso isso, pelo pai da minha mãe. Nem se refere como vô, né? Pelo pai da minha mãe. E aos 13 anos eu fui abusada pelo irmão do meu pai. Misericórdia isso, gente. Hoje eu tenho já 35 anos e hoje sempre alerto meus quatro filhos. É aquele caso, de novo, que a gente está falando, que provavelmente um sabia já do outro. Sabia. E aí começou o abuso também. Sim, um já sabia do outro. Nós estamos falando de criminosos. Sim. Nós estamos falando de ofensores sexuais. E do pior tipo de criminoso, né? Sim. Essa pessoa, ela tem uma estratégia. Ela tem uma estratégia social de se portar e se aparecer bem para... Ela tem uma estratégia de ser uma pessoa afetiva e empática na família. Isso é uma estratégia, né? E é a estratégia do envolvimento sexual. Ele trabalha com a sexualidade. Ele sabe o que é isso. Ele sabe como fazer isso. Nós não. Por isso que nós temos que estar atento a tudo e a todos. Criança é perto de pai. Não deixe sua criança ir para a casa de amiguinha e nem aceite amiguinhas na sua casa. Porque você pode receber alguém que você, até o momento, não sabia que seria capaz disso. Deus livre. Viviane, muito obrigada. Eu ficaria aqui horas conversando com você e tentando alertar os pais. E claro, a Gisele está falando aqui para mim que está chovendo de participações e de relatos. Eu já vou estender o convite para você vir outro dia para a gente falar de novo. A gente vai ver o dia melhor. E desde já agradeço muito aos telespectadores por participarem. A gente sabe o quanto deve ser difícil mexer nessa ferida. Mas é o que a Viviane falou. É muito importante. É pouco falado a prevenção. Mas é importante a gente falar, gente. Ela conta cada história que é inacreditável. Então, nunca tire os olhos dos seus filhos. Nem para ir com um tio, com um primo, com um amigo fazer alguma coisa ali dentro. Jamais. E eu digo isso como mãe que às vezes comete esse erro. Até falei para ela que às vezes eu cometo esse erro. Mas a gente tem que desconfiar, infelizmente, ao mundo que a gente vive hoje. Viviane, muitíssimo obrigada, querida. Parabéns pelo trabalho de vocês. A Anelisa, que é uma querida e um trator para trabalhar. E tem que ser desse jeito para combater isso. Sim.